A Câmara do Recife promoveu uma reunião solene em homenagem aos 50 anos da Pastoral da Juventude, um órgão de ação social católica na América Latina ligado a CNBB e aos movimentos sociais, que desenvolve um importante papel na vida dos jovens. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Rinaldo Júnior. São 50 anos da Pastoral da Juventude, 50 anos de muito serviço prestado à juventude periférica e negra, principalmente aqui na cidade do Recife. É uma iniciativa que teve lá nos ideais de Dom Helder e hoje a Câmara Municipal acolhe essa juventude aqui, que tem muito para contribuir com a nossa sociedade. E eu tenho o maior orgulho de ter trazido para cá essa homenagem e hoje se inicia um ciclo de três dias que vai comemorar os 50 anos da Pastoral da Juventude. Então é uma vitória importantíssima e a Câmara Municipal do Recife não poderia ficar de fora dessa. A reunião solene foi conduzida pelo presidente Romerinho Jatobá e contou com a presença de representantes da Pastoral da Juventude, que acompanharam a entrega do certificado a Vanessa Freire, coordenadora nacional da Pastoral da Juventude. A gente sabe que a missão da Pastoral da Juventude nesses 50 anos foi uma missão com muitas dificuldades, com muitos obstáculos e chegar aos 50 anos e aqui em Recife, na Câmara de Vereadores, receber essa homenagem é muito gratificante para entender que a gente fez a missão certa, a gente está no caminho certo, porque realmente a gente consegue contribuir para uma sociedade melhor. Em nome da Pastoral da Juventude é uma grande alegria, nessa caminhada de 50 anos, poder celebrar esse momento de tanta luta, tanto desafio. A Pastoral que é feita de caminhada, de diversidade, de diálogo com as realidades. Então é um momento muito marcante e muito singular na nossa história.